Salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo da série de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte 27. Vamos seguindo aqui com o objetivo de encontrar a Shichan, né? Que provavelmente ela foi lá tentar matar alguém lá, quem sabe o próprio Mitamura. Ela pegou uma arma ali do pessoal do Yamai e o Ichiban e o pessoal tá atrás dela. Eu tô no capítulo 11, Diabo Disfarçado, né? Tô bem curioso aí pra ir até o fim desse capítulo pra ver o que é exatamente, né? Mas eu tô achando que deve envolver algo lá do traidorzinho lá, né? O Ichiban, o Mitamura. Provavelmente deve ser ele, né? Que faz até sentido se for o Diabo Disfarçado pra ele, né? Enfim, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não se esqueçam do like pra ajudar. Compartilhem se possível, tá bom? E continuem apoiando o canal, beleza? Deixa eu só ligar o controle aqui, que ele desligou, que eu tava ajeitando umas coisas aqui. Ó, vamos lá. O objetivo. A mulher das tatuagens pode saber para onde Shichan foi. Temos que ir ao estúdio de tatuagem na Praça Noturna. Vamos lá, então. Tentar evitar combate aqui. Vamos só com o Ichiban, o Adachi e o Tomizawa. Todos estão preparados, né? Eu não parei pra farmar no último vídeo, por causa que só tá os três aqui, né? Então, ficaria ruim de farmar e meio que deixar ela pra trás. Então deixa pra uma outra oportunidade. O que é isso? 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 O que é isso por? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma missa 100 rumoso, e só desce que onde é que estava o pessoal dele, né? Pensei que tinham morrido em algum ataque da Palekana quando foram preparar o avião, mas não, né? Eles estão aqui. Eita! Nossa, o inimigo respawnou, velho. Meu Deus. A parte é cheia de inimigo, meu Deus, cara. Deixa eu fazer uma viagem rápida. É bom saber que a gente vai ter uma ajudinha, né? Porque, caramba, se não tivesse mais ninguém ia complicar as coisas aqui, velho. Bom, eles vão lá para o quarto onde estava o Kiryu-san. Aqui que é a entrada e tem uma portinha bem ali na direita. Opa, fiquei preso. Aê. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. A gente estava esperando o Senhor para ele, porém, a gente estava lá e Sim, é isso. Eu já me lembro de ouvir o caso de Kiryu, mas... O caso de que este trabalho se torne como um problema, foi uma dúvida. A primeira vez, foi apenas um ponto de guardar o seu filho para guardar o seu filho. Então, então, vocês já estão terminando o seu filho? O seu filho está em uma doença, então você pode ir para o seu filho. Então, por favor, por favor. Eu acho que tem um pouco de tempo para a explicação Na conclusão O objetivo é que a gente não tem a guardar a proteção do Palacana O Palacana é que a gente procurou para fazer o palacana O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Palacana é que a gente tem a guardar a proteção do Palacana Então, o Palacana também? E aí 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 Aqui E aí E aí E aí É, como eu esperava, vai ter hide no inimigo. Vamos lá. E até engraçado o nome do lugar, né? Clube da Culpa. Faz até sentido até com a situação toda aqui. Vamos lá. Deixa eu ver o que dá aqui pra fazer. Certo. Ah, opa, não, atirei sem querer. 50. 160. Pronto, bora. Pronto, bora. Pronto. A CIDADE NO BRASIL 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 無理 ここにいるみんなが納得できないよ 気が利くね ラニーを殺したなんて大嘘 ちっとせ ちーちゃ さっきまでお仲間と あの子をブライスに引き渡す相談してたくせに のぞき見盗み聞きは得意でも されるのは慣れてないみたいね ラニーはどこ さあ 今頃海の底とか 私が撃てないと思ってる わかったわかった まあちょっと落ち着こうよ 聞きたいんだけどさ さあ ちとせはなんで俺がここにいるってわかったの かばんに GPSの発信機を入れておいた あんたが大同寺の政府ハウスへ来たときに ははは そりゃ気づかなかった かすがさん聞いた? こういう子なんだよ 人を騙す ハメルがまあうまくてね 天才的と言っていいんじゃないかな だから俺は チトセのチャンネルに目をつけた あっ 聞きたいことはすんだ なら 改めてこっちから質問 ラニーはどこ まいったなあ チェルちゃん キムス チェルちゃん キムス キムス トセル ア ис キムス 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 Não, não, não. Se você tem uma mulher, você vai ficar com uma garota Você tem que ser um grande cara de Dany Obrigado, meu filho O que é o que é? Vamos, eu vou pegar o Dany Agora, você vai pegar o Dany Você vai pegar o Dany Você vai pegar o Dany Eu vou 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 pegar o Dany Mas... por favor! Tá bom, Tano? Tá bom, né? Hum... Se você quiser, você não vai me perguntar. Se você quiser, você não vai me guardar bem. Tá bom. Vamos lá! Cara, tô nem aí, véi. Vamo lá. Ah, mas você vai começar com a chitosa. Ok. Vou manter até o penteado aqui até. Ahn, vamo lá. Vai nisso aqui primeiro. Beleza. Tomizal, eu vou bater. Vou pegar uma mesa aqui, dá pra pegar? Ah, vai isso aqui mesmo. Beleza. Vou gastar 5 milhões. Ou é 5 mil? Acho que é 5 mil dólares. Enfim, não tem problema não. Aí, pronto, resolvido. Quebrei o jogo, véi. Que sumon boa essa da Nancy, véi. Abençoada seja, véi. Ok. Jôsho, jôsho. Jôsho. Dois também. Muito obrigado. Agora eu tenho que ver com a chitosa. Vamos lá. Jôsho. Barante! Caralho! O que? É difícil Ei, não é? Ei, não é? Não é? Ahahahah Ainda é a chamada Ainda não é? Não é? A gente tem que fazer a conversa É tudo que é uma coisa O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. 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 não.